Uma mulher identificada como Rosiane Melo da Silva ficou ferida após ser atingida por golpes de arma branca no bairro Joaissouza, em Parnaíba, na noite deste sábado, dia 10, por volta de meia-noite. A vítima foi reclamar com o irmão e a acusada por estarem usando drogas dentro de casa. Quando começou a discussão, a vítima foi lesionada no rosto e no braço. Segundo informações, o irmão da vítima já tem costume de usar drogas em casa com a acusada, identificada como Giovana dos Santos Araújo. O Sargento Jesus, do 2º Batalhão de Parnaíba, trouxe mais detalhes sobre essa ocorrência. Sargento Jesus teve uma grande confusão para as bandas do Joaissouza, a polícia foi acionada, duas mulheres foram conduzidas. O que mais a polícia apurou aí? Bom, a gente foi acionada via Coppó em relação a uma senhora que estava lesionada, se encontrava no batalhão, lesionada no rosto, por perfuração de faca, né, no rosto dela. E a gente foi chamada até lá, ao caso deslocamos junto com a vítima dentro da nossa viatura para resolver esse problema. Chegamos lá, não foi encontrada a acusada, certo? Deslocamos para fazer dirigência na área e conseguimos pegar a acusada. A vítima é conhecida como Rosane Melo da Silva e a acusada é Giovana, certo? Ambas frequentavam a casa, ela foi visitar a mãe dela, chegou lá que tinha uns drogados. Lá ela teve uma discussão com ela, ambos trocaram farpas e palavras, ao qual essa senhora puxou a faca e definiu vários golpes no rosto da vítima. Sargento, a faca, ela foi encontrada ou não? Não, porque quando ela falou que ia chamar a polícia, e até o batalhão para a polícia ser acionada para pegar mesmo, para a faca, ela conseguiu desovar a faca, certo? Giovana foi conduzida para a central de flagrantes, onde ficará à disposição da justiça.